Olá caros internautas, inscritos e não inscritos no canal, eu sou o Leno e o assunto agora é os amistosos da França e da Espanha pela Europa e também o amistoso da Bélgica que teve gol do De Bruy, debate esportivo, analisa os amistosos desses times europeus também o momento da seleção francesa com Mbappé, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos ao vídeo E começaram os confrontos pelas datas FIFA, por enquanto as seleções que vão disputar a fase final da Euro e a Copa América estão naquele período ou de preparação para os amistosos ou já disputando essas partidas de ajustes finais Tudo com cara de jogo treino também Tudo meio com cara de jogo treino, até porque os adversários dessa primeira perna da data FIFA são realmente mais para não incomodar É, não dá problema, para o ritmo de jogo, não deixar cair o ritmo porque é fim de temporada, então mantém a atividade Isso, na França segundo a equipe é tudo uma questão de ambiente, olha aí Deixar os jogadores felizes, se entendendo com o Mbappé É isso garamba, você está questionando aí Eu não tenho a questão, Danvi, seria mais de vontade De vontade? É De vontade Danvi, de quero que eu desejo alguma coisa De querer, né? É, isso É É, porque assim, em termos de adversário, a França escolheu Luxemburgo que até fez uma graça aí, né? Na primeira fase da Euro Perdeu de pouco, acho que conseguiu empatar Estava no grupo de Portugal, se não me engano Mas, né? Era um adversário só para... Só para ter alguém do outro lado, né? Nessa linha do... É, só para... Nessa linha do jogo 3 Exatamente, né? E a paleta? Para manter o ritmo Muitos holofotes voltados para o Mbappé, lógico E paleta? A paleta de cores? É, do azul Achei que mudou Ah é? É O azul anterior era mais escuro O azul do uniforme da França? É, era esse aí, tá mais... Os dias da minha terra, tá mais brioso esse aí Eu captei muito a diferença Deixa eu falar, o Le Bleu, os azuis Mas é bleu, é bleu Não estou tão bleu assim Um outro tipo de bleu De ferrão É O importante é ficar tudo azul lá entre eles É o ambiente, tranquilo A França vem de uma grande Copa do Mundo Seria uma questão de motivação ali? É isso? Pode ser O que o Le Equipe está avaliando? Algo que a França precisa reencontrar? Porque se fosse na linha do ambiente Talvez algo em torno do Mbappé como grande jogador Como centro de time Se os outros jogadores vão se entender com ele e tal Mas na linha da motivação é um pouco diferente Bom, é uma seleção que já conquistou tudo nos últimos... O que eu estou na dúvida é se é algum jogo de palavras Com alguma coisa da literatura ou cultura francesa Porque inclusive te colocaram numa letra, né? Meio infantil, meio desanimado Meio... História em quadrinho Vamos ver se achamos Questão do Anvi Vamos ver se tem alguma... É tudo em questão de Anvi Quer dizer, então Tudo é uma questão de Anvi De repente aparece alguma citação aí Para a gente ver se tem Mas eu acho que a Eurocopa é uma baita motivação para essa seleção francesa Por si só já é uma baita motivação Ela vem de uma grande Copa do Mundo Eu vi muito próximo, inclusive, de conquistar o título Mas eu diria... Teve uma finalização, né? De conquistar o título Naquela final maluca contra a Argentina E eu acho que é mais um momento importante Para um país que se firmou Como um dos grandes vitoriosos nos últimos anos Acho que a Eurocopa é um... Já é por si só uma grandíssima motivação Para a França brilhar na Alemanha É... E temos também amistosos da Espanha contra Andorra Né? De novo, né? Bota 11 lá do outro lado Para não dar muito trabalho para a gente E nem botou 11 titular, né? Nem botou 11 titular Alguns jogadores importantes, sim Mas é uma... Mais uma vez a Espanha mexe bastante, né? Administrando essas energias É... Colocou contra o Brasil Né? Um time... O seu time realmente principal E fez uma grande partida contra o Brasil Em algum momento poderia ter dado uma sacola no Brasil É uma nova geração Um time jovem Um time muito bom, um time espanhol Eu acho que chega muito forte nessa Eurocopa Chega muito forte Agora Andorra... Esse levanta a mão aí deu para a gente entender, né? Levanta a mão... É... Hoje em dia tem o levanta a mão virtual também, né? Nas reuniões online Tem aquela mãozinha que levanta para fazer pergunta, né? Levanta a mão para dizer Eu estou aqui, né? Para dizer, olha... Eu sou candidato aí É sim E quando você levanta a mão tem cinco dedos Que são os gols que a Espanha fez contra Andorra É... Mas é o grupo da Espanha é meio chatinho, né? É... Que você tem Croácia e Itália, né? Ah, é... É o grupo da morte E a Albânia E a linha albanesa É... Cuidado com a linha albanesa A Albânia é do Silvinho É... Querendo... Né? Querendo tumultuar o grupo Esses grupos da morte Volta e meia aparece alguém Lembra da Costa Rica aqui no Brasil Na Copa de 2014? É verdade Inglaterra, Uruguai, Itália E Costa Rica, né? Costa Rica É... Costa Rica se classificou Mas é... Você tem dois... Três pesos aí, né? Tem três seleções pesadas no grupo É... A Itália Até porque a Itália vem também De uma... De uma Euro Muito interessante, né? Conquistou... É... Conquistou o título, né? É atual campeã na Itália, né? Atual campeã na Euro na Itália Título fantástico contra a Inglaterra É... A Espanha... É... Tem testado jogadores jovens no time Mesmo contra o Brasil, né? Sim, sim, sim Você disse que entrou ali com um time mais... Próximo do que a gente imagina ser o título De maneira agressiva de jogar Com a bola no pé Empurra o adversário pra trás Né? Uma trocação de passos Com muita eficiência Quando se aproxima da área Um time agudo É... Time de muita velocidade também Eu acho que é uma... É uma... É uma seleção interessantíssima Eu acho que a Espanha Pra mim chega Bem forte Nessa... Nessa Eurocopa Evoluiu, né? Evoluiu no sentido assim Um jeitão espanhol de jogar Né? Que... Saiu um pouco daquele... Daquele jeitão... É... Catalão Da Barcelona e tal Mas em determinado momento Sofreu muita crítica Porque... Tocava Envolvia Tinha posse Mas não agredia E não tinha às vezes Muita rapidez Agora, como você falou Chegam muito rápido ao ataque É... E... E gostam de fazer gol, né? Não, tem Jornadores velocistas De habilidade A molecada chegando E... Eu acho um... Um trabalho que já Encontra a consistência Quanto o Brasil Colocou o Brasil Em situações dificílimas No jogo O Brasil voltou pra partida Depois que achou aquele gol Numa falha do goleiro Na saída de bola Até então O Brasil não tava vendo A cor da bola Ele tava sendo envolvido Pela intensidade do futebol Da seleção espanhola Eu acho que essa é a marca registrada Dessa seleção Essa intensidade Com velocidade Jogadores que abrem Pelos lados do campo Que tem o driblador Né? Então... É... Eu acho que é uma seleção Que pode... Pode dar um colorido Bem interessante Essa Eurocopa Nesse grupo aí É... Me parece até Talvez hoje Das três Espanha, Itália e Croeste Eu acho que é a seleção Mais pronta Eu acho E... A gente tá falando aqui De jogadores jovens Durante muito tempo Você falou da geração belga Tá envelhecendo a geração belga São nomes que a gente já ouviu falar Há muito tempo Um deles marcou ontem O De Bruyne O outro Jogador do Arsenal O Trossar Fez o segundo gol Contra... Contra a Montenegro A Bélgica tá precisando Passar por esse processo de renovação Passar por esse processo de renovação aí Como a Grécia Sim... A história da Copa do Mundo Coloca na fila Grandes seleções Eu acho que o grande país O país que mais apresentou Grandes gerações E não conquistou Um título mundial É a Holanda Apresentou seleções Magníficas Espetaculares Quem cavou o pênalti ali Foi o Doku Fazendo aquela jogada ali Pela esquerda Jogador do City Que tem 22 anos Olha aí Uma nova geração belga Pintando Mas é É um nome que dá Um arte diferente A geração do Platini Seleção francesa Ganha uma euro Eu acho Mas assim Tinha essa aprovação A Daltu Nubapé É um gigante hoje A França Era uma segunda força Sem dúvida Sem dúvida Até que veio A Copa de 98 Foi que Acho que abriu o caminho Para a sequência De colocar a França Numa outra prateleira Mas essa geração Do Nubapé É a geração que Firmou De vez a França Como grande protagonista Do futebol mundial Bom E agora Amistoso do lado de cá Aliás Um dos adversários do Brasil Entrou O próximo adversário do Brasil Amistoso desse sábado Vai ser contra o México Acho que O tipo de resultado Que acaba botando Uma pressão O México Apanhou de 4 No Uruguai Cara O México não está bem A seleção mexicana Não está bem Dos dois amistosos Que o Brasil vai ter O México e Estados Unidos O mais interessante É o jogo contra os Estados Unidos Uma geração também Um time muito jovem Fez uma boa Copa do Mundo Chegou às oitavas De final da Copa Acabou sendo eliminado Para Para a Holanda Mas Eu acho que Esse amistoso Contra os Estados Unidos Vai ser muito mais proveitoso Do que amistoso Contra o México 4x0 para o Uruguai Com 3 do Darwin Nunes Quer dizer A gente agora Passa a esperar Algo parecido Da seleção brasileira Opa Tem goleal México Para desespero Da torcida do Flamengo Para desespero Da torcida do Flamengo O Uruguai está bem É O Flamengo tem O Varela não foi, né? Foi Foi também? Foi Achei que não ia ser convocado Acho que foi Eu não sei porque Estava com Estava na cabeça Que o Varela Não teria sido convocado E o Uruguai É uma das seleções Que ainda não Divulgaram Lista completa Não é? Opa O Uruguai Está dividindo A preparação, né? Está botando Uma parte aqui Outra parte ali E aí está Fez uma seleção Fez um amistoso Com uma seleção local É, está mesclando O time que está Nos amistosos Não é necessariamente O que vai para a Copa América Acho que o Biel Ainda faz Ele está usando Essa divisão de grupo Justamente para matar As últimas dúvidas Para fechar A lista final Mas o Flamengo Tem O Varela O Nico E o Arrascaeta Vinha E o Vinha São quatro jogadores Que costumam ser convocados Para a seleção uruguaia Vamos ver aí A lista final Do Bielsa Para a Copa América Bom E o Brasil Está se preparando aí Para Essa competição E para esse amistoso É isso aí A geração espanhola Está muito bem Como disse o Éboli Que a Espanha Dificultou o jogo Do Brasil Aquele último amistoso No Santiago Bernabéu E poderia Poderia ter ganhado Do Brasil Facilmente Não fosse Ender Que no final Fazia aquele gol E depois O Brasil conseguiu Pênalti no último lance Do jogo Porque a Espanha Está com um time Redondinho Que abriu o olho Com a Espanha Com a França Deixe seu joinha O seu like Para ajudar o canal A crescer Se inscreva E até o próximo vídeo